O Centro Carter, organização americana independente que foi observadora nas eleições presidenciais na Venezuela, mostrou na quarta-feira ao Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos as atas originais de votação que a ditadura venezuelana se recusa a apresentar. Os documentos apresentados pela assessora do Centro Carter para a América Latina e o Caribe, Jenny Lincoln, apontam para a lisura das atas. Eu só recebi os originais que foram enviados por enviar internacional e gostaria de compartilhar com vocês depois da sessão, para que vocês vejam que são as atas originais da Venezuela que têm um grande QR code que permitiu a testemunha, que permitiu testigos, notícias, 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 notícias de poling sites que colocam o informação de uma sisteme de fases, e again, nesta data que foi produzido por C&E. O material levado à sede da OEA, em Washington, atesta a vitória do candidato de oposição, Edmundo Gonçalves, com quase 70% dos votos sobre o ditador Nicolás Maduro. Original actos, these, were collected and analyzed by the opposition and also later by independent observers with the data that is original Venezuelan CNE data that show Edmundo Gonçalves won over 67% of the vote and Nicolás Maduro won 31% or a vote of more than 2 to 1. O Conselho Nacional Eleitoral, ligado ao regime chavista, declarou Maduro vitorioso para um terceiro mandato de seis anos, mesmo sem apresentar as atas eleitorais. Bom, consta, agora parece que a fraude de Nicolás Maduro está devidamente documentada com a apresentação dessas atas do Centro Cárter, uma entidade internacional, independente, bastante reconhecida, que acompanhou, diga-se de passagem, como observadora a eleição na Venezuela e comprova, então, através das atas de documento formalizado a vitória de Gonçalves por 67% a 31%. Pois é, provou aquilo que todo mundo sabia já, né? Só uma nota de rodapé sobre o Jim Carter, né, que dá nome a essa instituição aí, né, que completou ainda há pouco 100 anos de vida. Quando ele foi presidente, foi um presidente muito ruim e medíocre, né, e com essa mentalidade meio progressista, banana, e foi justamente sob sua gestão que os ayatollahs tomaram o poder num golpe no Irã, e até hoje a gente paga um preço alto por isso. Ele também já observou eleições latino-americanas que claramente tiveram fraudes e ele fez vista grossa. Então, eu estou dizendo isso para chamar a atenção do seguinte, quando até a fundação Jim Carter diz e prova que houve fraude, é uma coisa muito escancarada, porque o Maduro não virou ditador nesta eleição fraudada. Isso é muito importante pontuar para não permitir o teatrinho de alguns que estão fingindo, Ah, meu Deus, o Maduro deu um golpe numa eleição fraudada. Como o Lula vai se posicionar? O Lula se posiciona há mais de 20 anos a favor da ditadura socialista venezuelana, que é ditadura há esse tempo. E o Jim Carter, no passado, também permitiu usar em seu nome para dar algum tipo de verniz, de pátina democrática a regimes claramente autoritários e tirânicos. Então, quando até eles falam assim, olha, está aqui a prova, foi 67 a 31, foi dois terços, um terço, grosso modo, é porque a coisa foi muito escancarada e porque, claro, até mesmo alguns progressistas estão cansados do Maduro. Isso mostra que a posição do Lula é cada vez mais insustentável perante até mesmo os coleguinhas de esquerda globalistas. Ninguém está achando graça nessa posição dúbia, cínica, que diz, não, eu quero ver as atas. Está aí. O Lula já viu. Celso Amorim já viu. Eles vão mudar de opinião ou vão continuar fazendo cara de sons? Pois é, se ouvir agora, Lula, o que ele vai usar como desculpa aí para reconhecer as eleições na Venezuela? Fraude nas eleições? Eu acho que ele vai, como diria Luiz Roberto Barroso, empurrar a história. Vai deixar para lá. O Brasil não vai admitir com todas as letras, porque o Brasil é cúmplice dessa ditadura sanguinária que persiste na Venezuela, que continua na Venezuela. O Brasil, faltou um voto naquela resolução da OEA que poderia ter partido do Brasil, que poderia ter partido da Colômbia, hoje governada por um ex-guerrilheiro, por um ex-terrorista, Gustavo Petro, ou pelo México. Mas nenhum desses países, que são países alinhados, são países de esquerda, nenhum desses países condenou com veemência como deveria aquilo que poderia ser o primeiro passo para uma retaliação a uma fraude escancarada, promovida por Nicolás Maduro e agora cada vez mais atestada por organismos internacionais. Então, o Lula vai permanecer quieto, porque no fundo, talvez, ele gostaria de estar no papel do Nicolás Maduro. Quando o Lula chegou ao poder naquela eleição de 2002 e assumiu em janeiro do ano seguinte, foi colocado em prática um plano de poder do PT no Brasil, para se perpetuar no poder, que passaria por dois mandatos de Lula, depois teria um sucessor. À época, brigavam internamente Antônio Palocci e José Dirceu. Os dois caíram, um por causa do mensalão, o outro por conta de um caseiro. Mas a Dilma Rousseff foi criada, foi forjada a presidente sucessora, e ela ficou dois mandatos, sendo que o segundo acabou interrompido por um impeachment. Há dúvidas, inclusive, se o PT, de fato, queria que Dilma Rousseff concorresse à reeleição, porque houve uma briga interna com o Rui Falcão. Muitos queriam que o Lula fosse o candidato e não a reeleição da Dilma Rousseff, já naquele 2014. Mas, depois, o que aconteceria se não fosse a Lava Jato? O Lula teria retornado ao poder. Mas, graças à Lava Jato e a uma direita que despertou no Brasil e elegeu o presidente Jair Bolsonaro, isso não foi possível. O que aconteceu em 2022, eu vou me abster de comentar aqui, Paula. Pois é, Piotr, o Brasil ficou ao lado também do México e da Colômbia, que insistiram ali para o Maduro apresentar as atas dessas eleições, que, segundo o Maduro, quando anunciou a sua vitória, ele disse que ganhou por 51 a 44 do Edmundo Gonçalves. E agora, ele estava, na verdade, tentando ganhar tempo, porque, bem como disse ali, a gente estava acompanhando essa diretora do Centro Carter falando, ela apresentou as atas com o QR Code. Então, a falsificação, o fraude dessas atas era muito difícil por parte do ditador, tanto que não apresentou até agora. Bom, duas observações. Uma que nos remete de forma muito clara. As atas da eleição da Venezuela são mais garantidas contra a fraude do que qualquer outra, digamos, em países latino-americanos. Isso me deixa impressionado. Mas vamos lá. Não vou entrar em 2022 também. Interessante, né, que a verdade precisa ser dita várias vezes, várias vezes. O Centro Carter, o Constantino já fez uma menção aí, mas o Centro Carter é insuspeito de qualquer menção que vai alguém da direita possa fazer. É o Centro Carter que está dizendo que teve uma mentira, mas a mentira prevalece com apoio, sim, da diplomacia brasileira, com a omissão, sim, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também do presidente colombiano, do então presidente mexicano, agora tem uma nova presidente lá. Enfim, mas a verdade precisa ser dita várias e várias vezes. E ainda assim, digamos, não pega. Mas a mentira prevalece. E prevalece por quê? Porque, na verdade, você tem um regime tão sangrento na Venezuela e nenhum país até agora está disposto a pôr a mão nesse vespeiro. Os venezuelanos estão por conta própria. E, se a gente não tomar cuidado, é o que está acontecendo com o Brasil. Porque, pela lógica da soberania, você vê que o Supremo usa essa expressão a soberania para poder derrubar o X, isso tudo é uma narrativa construída. Qualquer pessoa que acuse o Brasil de não ser um país democrático, vamos dizer, está vendo, está semiscuindo na nossa soberania, não está defendendo os valores da própria Constituição brasileira, que garante, sim, liberdade de expressão. Que não permite, por exemplo, cobrar de uma empresa, de uma segunda empresa, a multa de uma empresa, como foi cobrada agora do X e por aí vai. Mas é incrível como a verdade precisa ser dita mil vezes ainda assim. Não pega, mas a mentira prevalece. Da fraude, nesse caso, com a venezuelana. Bom, o Lula propôs mais uma eleição. É a proposta dele. Ele propõe também que Israel se sente à mesa para conversar. Com o Ramás. O Lula, ele virou uma figura, está se transformando em uma figura folclórica. Ele, durante um tempo, ele acreditou que era mesmo o cara, que foi a expressão que o tradutor inventou. Eu repito sempre esse negócio que eu acho que os tradutores e intérpretes desempenharam um papel fundamental no governo Lula. O intérprete, por exemplo, que estava com ele na Jordânia, ele certamente apresentou de uma forma menos estúpida a frase dita pelo Lula. No Brasil, todo mundo é turco. Turco e judeu. Imagina você chamar o jordaniano de turco. Eles foram, sofreram no Império Turco Otomano. Mas lá é tudo turco. Como ele também diz que é tudo japonês. Na Coreia, que foi ocupada pelo Japão. É uma besta, não tem conhecimento de nada. Então, fica falando. Isso aí interfere, né? Quem não estuda, fala essas coisas. A gíria não tem equivalente em outro idioma. Não tem. Você escolhe um e usa como tal. Mas não tem. Não é como uma tradução. Tal palavra é assim em inglês, assim em português. A gíria é outra coisa. O cara que falou que o Barack Obama estava chamando de cara, o homem que depois ele diria no livro de memórias que considera um ladrão. É assim que ele vê o Lula. Um corrupto. O cheio de escolher o cara como poderia ter escolhido brother, irmão, figura, sujeito, qualquer coisa. Cara é coisa não do Obama, é do tradutor. O Lula acreditou. Acreditou. Tanto que ele dizia, eu liguei para o Obama e aí... Não, liguei para o Bush. Aí eu liguei para o Bush e disse o seguinte, eu, o Bush, mas como? O Lula não fala inglês e o Bush não fala português, como é que eles dialogaram? É mentira. E o Lula ninguém fala assim com o presidente da república. Mas o Lula passou essa imagem e agora é até penoso ver ele circulando ali, jogando no... Não poderia jogar no... Se fosse um cara mais novo, eu diria que estava lá no sub-16. Ele está no... Acima de 90. Ali circulando para cá e para lá. E ninguém dá a menor bola. Quem presta atenção nele é o Celso Amorim, para saber como ele vai corrigir depois em conversa com a imprensa. E a Janja, que não entende nem português, nem inglês, nem idioma, nem ainda. É isso. O Lula está jogando na segunda divisão e continua circulando por ali como se fosse uma autoridade e tal. Isso acontece muito com o político aposentado, né? O Zé Sarney, se você convidar para a festa de batizado de algum conhecido teu, ele vai. Ele vai, não tem o que fazer. O Lula está aí, passou pelo México. O que será que ele vai fazer? Na posse? Você acha que ele pegou o quê? Primeira fila? Você pode até sentar na primeira fila ali, pelo critério etário. Só. Por ordem de importância, ele nem seria convidado. Bom, agora são 19 horas, dois minutos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu sei que o áudio deve estar horroroso, horrível. A imagem, mas o meu computador estragou do nada, do nada. Acabei de arrumar ele esses dias. Está até com a dele. Estou ali de consertado, mas é isso aí, né? Ainda bem que eu tenho outro notebook aqui. E eu estava trocando uma mesa aqui do computador. Coloquei uma mesa melhor, maior. Subi o computador para a mesa, ele simplesmente desligou. E agora, como vai ficar a situação do verde, está aqui atrás de mim? Porque o cara falou que ganhou. Como diz ele, ele comprometeu o Brasil até o pescoço, né? Porque ele falou que o TE do Brasil deu a vitória para o molúsculo. E do mesmo jeito que o TE do Brasil deu a vitória para o molúsculo. E as pessoas respeitaram tal decisão. Acredito também que o TE daqui do país deu a vitória para mim. Eu venci, olha. Eu achava que quem tinha que dar a vitória para ele eram as pessoas que apertam o botãozinho lá. E lá tem o papelito que os caras daqui não querem deixar. Os caras daqui não querem deixar esse tal papel sair. E aí, por que não quer deixar esse papel sair? Porque vem o Barboso e diz que as pessoas querem voltar há trocentos anos atrás. Não, filho. É só isso aí, ó. O que muita gente está questionando é sobre esse papel que saiu lá. Que foi através desse papel aí que... conseguiu comprovar, né? É isso que muita gente está querendo. É isso que tem pessoas aí questionando, né? Mas, tudo bem. Vamos. Vamos ver até onde vai, né? Parece que o Congresso está tentando também fazer com que esse papelzinho saia. Eu acho assim... E quanto mais segurança, quanto mais transparência, é melhor, né, gente? Quanto mais transparente, eu acho que fica melhor. Aí, cabe aos grandões aí ver o que que deve ser feito, né? O fato é... Foi provado a bagaceira lá por causa desse papelinho. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse papelinho tem que sair aqui no Brasil também? E que vocês... Qual é o motivo? O que vocês acham? Qual é o motivo? Qual é a razão? De que eles são contra esse papelinho? Eu não vejo motivo e nem razão pra isso. Mas, tem muita gente aí que é contra, que assim vai comprovar. Fraude, não sei o quê. Eu falo, não, até onde eu vi, até onde os meus olhos estão vendo, ele tá servindo pra comprovar quem realmente ganhou. Não tô aqui questionando que o Barbudinho não ganhou, né? Mas, serviria pra comprovar. O outro lá, o bolso foi lá. Ah, não ganhou. Não, tá aqui o papelinho, bolso, ó. Me esfregava na cara dele, irmão. Tá tudo certo, né? Mas, o cara não quer deixar o papelinho vir aqui pro Brasil. Infelizmente, né? Rapaz, tô com uma inflamação na garganta. Horrorilda. Vamos ler aqui alguma coisa, pra ver se a gente tem alguma notícia. Notícia política aqui brasileira. Só depois do dia 6. Tá tudo parado, gente. Tudo parado. Por causa das eleições pra prefeitura. Eu não me dava conta, né? Não conhecia também. Que parava o Brasil. Quando se tratava. Eu acho que o Brasil quando se trata de eleição, né? Pra qualquer coisa, o país para. Justiça eleitoral manda remover vídeo de campanha de Marçal. Rapaz, vamos ver aqui. Justiça eleitoral manda remover vídeo de campanha de Marçal. A justiça de São Paulo atendeu a um pedido da campanha de... Guilherme Boulos, pessoal, ordenou que um vídeo de Pavo Marçal fosse removido da plataforma Instagram. No vídeo, ele declara que, abre aspas, se não ganhar, é rolo. É, isso aqui é complicado, né? É o que tá acabando de falar ali, né? Tava acabando de falar ali. Ah, o cara tá desconfiado. Mostra o papelinho pra ele. Simples, cara. Simples, simples, simples. Mostrou o papelinho ali e acabou, irmão. Não tem como o cara questionar mais. Os caras que manjam do Paranauê aí não querem, né? Quem sou eu? A Dádica é regular vale-refeição no início de 2000. Como assim? O que que seria regular vale-refeição? Não entendo. Vale-refeição. Toda empresa tem isso, né? Quando eu trabalhava ficar questionado, não era bem um vale, né? Chegava lá um carro, um campeãozinho, descia lá as bandejas e a gente servia. Ministério Público dá parecer favorável ao registro de candidatura de Marçal. TSE nega pedido de cassação de mandato do deputado Chiquinho Brazão. Bloqueio do IPX, privou acesso de brasileiros a informações globais. Isso é verdade. Isso é verdade. Gente, queria ler alguma notícia mais profunda, né? Ia lá. Só que agora não dá mais, né? Barroso lamenta a morte de Cid Moreira. O Brasil perdeu uma de suas principais vozes. Moreira foi grande homem, né? Eu ainda peguei um pedacinho aí do Cid Moreira. Ainda consegui pegar. Inclusive, o Biblem Áudio, eu ouço bastante com ele. A oposição pede informações ao governo Lula sobre repasse de R$ 315 milhões a R$ 1 mil. Moraes esparteja a Constituição, diz advogado de Daniel. Primeiro voo repatriação de brasileiros. Pouso no Cid Moreira, sexta-feira. Pousa, pousa no Cid Moreira, sexta-feira. Mas a voz tá tão ruim, a fraqueza tá tão grande. Eu vou encerrar por aqui. Sem falar que eu tô sem meu peixe, né?